Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês um vlog do nosso dia. E aí a pessoa parece toda maquiada assim, né gente? Mas é porque eu tava testando uns produtinhos que eu comprei. Vai ter vídeo aqui no canal mostrando as comprinhas de maquiagem, testando os produtos também. E olha galera, como que ficou! Mas enfim, o Lucas foi levar a Laurinha pra passear de bicicleta. A Lilica tá ali dormindo. Galera, um quarto lindo desse, olha. E a criança prefere dormir aonde? Na caminha da mamãe. Mas eu deixei ela lá na minha cama. Vou fazer algumas coisas aqui dentro de casa. Aqui em casa tá uma bagunça geral, bagunção. E eu vou gravando o nosso dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Tem recebido, chegou recebido pra mim. Eu vou mostrar pra vocês também. E é isso galera, acompanha o nosso dia aí. Gente, primeiro de tudo, eu quero pedir muito, muito pra vocês correrem lá pra me seguir no Instagram. Lá no Instagram vocês ficam mais pertinho da gente. Lá também eu posto rotina. Posto as coisas de primeira mão. Então corre lá pra me seguir, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É muito fácil. Vocês apertam em cima. Vai direcionar vocês direto pro meu Instagram. E vocês clicam lá no botãozinho de me seguir, tá bom? Eu vou ficar muito feliz com cada pessoa que for lá me seguir. E na hora que você chegar lá, já pode mandar um direct pra mim falando assim, Carol, vim do seu canal. Que eu vou responder todos vocês, tá bom? Mas enfim, galera. Vou começar aqui mostrando pra vocês o meu recebido que chegou aqui. Eu espero que vocês gostem. Chegou aqui, foi o meu tapete da minha sala. Queria muito um tapete clarinho aqui pra sala, né? Porque a sala aqui, a decoração da sala vai ficar muito bonita. Vai ficar um tom bem clean, bem claro. E aí, chegou aqui o meu tapete que eu estou assim, apaixonada. E vocês também vão gostar. Vou abrir ele aqui no chão pra mostrar pra vocês. Gente, olha esse tapete. Que coisa mais linda. Super peludinho, fofinho. Olha, galera, que coisa mais linda. Olha essa cor que eu escolhi. Essa cor é beige, ó. Beige liso. O que eu tenho aqui é um beige mesclado, mas eu não queria um beige mesclado, gente. Eu não queria tapete mesclado. Eu queria ele liso e um tom claro. E aí, pra mim, não pegar o branco, que o branco também era maravilhoso, mas eu ia penar, né? Porque vocês sabem que branco suja bastante. Eu peguei esse beige aqui. Ele é todo beige. E é a coisa mais linda, galera. Vai ficar muito lindo aqui na minha sala na hora que estiver tudo arrumadinho. Hoje eu vou dar uma limpezinha aqui na sala. Vou organizar aqui. E eu vou colocar ele no chão, sim, pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Olha só. Muito lindo. E, galera, eu já vou falar aqui uma coisa pra vocês. Eu pechinchei. E eu consegui desconto pra vocês. Então, vocês também terão desconto na compra. Eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui. Vou deixar o link do WhatsApp. Esse tapete é da loja Tapete Saladinho. Eu vou deixar o WhatsApp aqui pra vocês, já com o meu cuponzinho de desconto. Na hora que vocês apertarem no link do WhatsApp, já vai direcionar vocês pro WhatsApp da loja. Com o meu cupom de desconto, vocês vão enviar. E pronto. Galera, já vai receber desconto na compra. O tapete é maravilhoso. A qualidade é ótima. Eu, Carol, gostei bastante. E eu vou indicar pra vocês também. Porque, gente, o sonho de toda mulher é ter um tapete peludinho desse jeito, galera. Agora eu vou até deitar nele. Mas, enfim. Consegui o descontinho pra vocês. Então, é óbvio que vocês vão usar, né, galera? Vocês vão fazer a compra de vocês também. Então, eu vou deixar o link. Não esquece. O link do WhatsApp tá aqui embaixo. É só vocês apertarem. Vai lá, pede ela pra mandar as opções de tapete pra vocês verem. Coisa mais linda, gente. Coisa mais linda mesmo. Eu gostei bastante. E eu já peguei o meu beijo aqui que vai ficar maravilhoso na minha sala. Mas, enfim. Esse aqui foi o recebidinho. Eu adorei. Adorei mesmo. E na hora que eu arrumar a sala aqui vocês vão ver como que vai ficar. Eu acho que vai ficar lindo, maravilhoso. Mas, enfim. É isso, tá, galera? Quem tiver interesse em adquirir tapete também pra sala, pra quarto, pra onde vocês quiserem, galera. É só vocês apertarem o link que eu vou deixar aqui embaixo. E já vai tá com o meu cupomzinho. Vocês não vão ter trabalho nenhum, tá bom? Já vai tá com o meu cupomzinho. É só vocês enviarem, ó. Ok. Adquirei lá o tapetinho de vocês. Enfim, galera. Agora o que eu vou fazer é dar uma ajeitada aqui na minha sala. Eu quero arrumar tudo. Eu já quero ver como que vai ficar o meu tapetinho lindo no chão. Ai, vai ficar maravilhoso. Eu já vou dar uma geralzinha aqui. Vou limpar aqui. Já vou arrumar. Eu não arrumei os quartos. Não limpei os quartos. Mas aqui é fácil de eu limpar. Tipo assim, não precisa de eu trazer a sujeira pra cá, entendeu? Eu posso já pegar a sujeira lá mesmo. Não vejo a hora de comprar um aspirador, gente. Não vejo a hora. Agora eu já vou pegar a sujeira lá mesmo e já vou passar o mope. Então, tipo, eu posso limpar a sala aqui tranquilo. E outra. A Lilica tá dormindo lá no quarto. Então eu não vou incomodar ela. Vou começar pela sala. Depois eu vou pros quartos. E por último a cozinha. Porque a cozinha sempre tem que ser por último, né, galera? Só que, primeiro eu vou começar aqui com a sala. E aí vou fazer no decorrer do dia. Porque eu não vou conseguir fazer tudo na hora. Vou dar uma limpezinha nesse sofá, galera. Porque esse sofá tá precisando de limpar. Eu mexi com a cama das meninas. Então, voou um pouquinho de pó pra cá. Então eu vou limpar aqui, vou limpar ali e vou limpar o chão todinho. Então, bora lá. Won't you take me home Give me wings to fly We can run away Castle in the sky Won't you take me home E assim ficou pronto. Olha, gente, como que ficou lindo o tapete aqui no chão. Olha isso, galera, ficou muito lindo. Deu outra cara na sala, ó. Aí eu arrumei aqui, limpei o rack, televisão. E no sofá eu coloquei a minha mantinha também que eu comprei, ó. Vocês já viram. Ficou super combinando, olha. Ficou muito lindinho, gente. O que vocês acharam? Ó, eu adorei. Adorei mesmo. A sala ficou outra cara. Mas enfim, a minha sala está limpinha, arrumadinha. Já coloquei meu tapetinho novo. Ficou muito lindo. Eu estou apaixonada. E vocês gostaram? E agora o que eu vou fazer é arrumar o quarto das crianças. Vocês viram, né? A caminha nova. Ó, ficou muito lindinha. A gente fez a caminha delas. E agora eu vou dar uma ajeitada aqui no quartinho delas. Na hora que a Lilica acordar, a Lilica já vai querer ir brincar. Ela está dormindo ainda, ó. Está dormindo ainda. Então eu vou passar aqui para o quarto das crianças agora. Deixa eu abrir essa cortina, gente. Para entrar um claro aqui dentro, sabe? Deixa eu... Pronto, agora sim. Bora arrumar. Antes de começar lá a limpar o quarto, eu coloquei aqui a papinha da Alice já para poder cozinhar. Coloquei os legumes para cozinhar. Aí enquanto vai cozinhando, eu vou ir lá dando uma ajeitada naquele quarto. Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, you say you like that If I hate you, then Find someone new Baby, but you know I never will So I took you down just like a girl Olha, gente, já dei uma ajeitada aqui no quartinho das crianças. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse lençol é da minha cama e esse lençol é da cama da Laura. E aí, no caso, eu fui e fiz isso aí. Coloquei lençol de casal aqui e lençol de solteiro aqui, ó. Para ficar igual, né? Porque a gente tinha igual. Mas eu preciso de comprar uns forros de cama igual. E aí ficou arrumadinho. Só aqui que eu tenho que arrumar essa bagunça. Mas isso aqui, gente, eu não vou nem gravar para vocês. Porque eu vou organizar tudo, senão vai ficar muito demorado o vídeo. Mas aqui no canal já tem vídeo organizando guarda-roupinha da Laura. E da Alice, né? Mas enfim, ficou assim. Tá tudo limpinho já. E olha quem acabou de acordar. Dá oi para a galera. Você quer papar? Mamãe está fazendo seu papar. Ó, ela já pegou meu porta-retrato, galera. Olha isso. Estava ali, ó. E ela pegou, né? Essa bichinha, gente, agora, ela está rodando a casa todinha. Ela não para, ó. Ela está aqui comendo a minha manta. Olha só. Você gostou do tapete novo da mamãe? Olha o tapete novo da mamãe. Você gostou? Vem dar a mão aqui. Olha. Você gostou? Eita. Pode puxar não, mulher. Pode não, mulher. Ela está toda sujinha. Aqui o Lucas deu o biscoitinho para ela. Ai, gente. Mas é isso. A Lili acordou. A sala está limpinha. O quarto das crianças está limpinho. Olha isso, galera. E agora eu vou ajeitar aqui o meu quarto. Mas primeiro eu vou dar a comidinha da Alice. Vocês viram isso aqui, né? Ó. Isso é tudo roupa que eu recolhi do varal. Estava aqui em cima. Aí na hora de dormir, o que a gente fez? Jogou no chão. Mas agora eu vou dobrar todas elas junto com vocês. Só que eu vou lá dar o almoço para a Alice primeiro. Sentei a Lili aqui para comer. E hoje eu resolvi dar papar para ela diferente, ó. Aqui está a batatinha e brócolis. Eu não coloquei carne porque eu quero dar desse jeito aqui para ela comer. Eu piquei a batata aqui menorzinha, ó. De uma forma que eu sei que ela vai comer e não vai ter problema nem de engasgar nem nada. Aí eu piquei ela pequenininha assim. Cozinhei bem. E eu vou colocar aqui para ela comer sozinha. Toma. A cara dela. Ó, a batatinha. Toma. Gente, isso aqui, ó, já está limpinho, tá? Isso aqui já está limpinho. Eu já lavei tudo. Gente, ela... Vamos ver. A batatinha está bem cozidinha, então não tem perigo dela engasgar. Ela pode... Pode ser que ela cuspa ela, né? Mas engasgar eu sei que ela não vai. Eita, gostoso! Ó, ela não está engasgando, galera. Comeu? Tá difícil comer? Eita! Eita! Hum, que gostoso, mãe! Gente, eu vou indicar para vocês mais uma vez aqui, aproveitar que estamos nessa introdução aqui da Lica, eu vou indicar para vocês um e-book que eu comprei, que é um e-book de papinha. Ele ajuda muito as mamães de primeira viagem, que está começando a introdução alimentar, até mamães de segunda viagem, porque eu mesma adquiri esse e-book e ele foi assim muito bom para mim, eu gostei bastante. Então eu vou indicar para vocês também, porque a gente mãe sabe como que é essa fase da introdução alimentar, é bem difícil, né? O que que eu dou para o meu bebê? Qual o tempero que eu uso? Então esse e-book vai ajudar você, mamãe, vou deixar o link aqui para vocês. Quem tiver interesse, é só apertar aqui embaixo também no link que vai direcionar vocês direto para o e-book, tá bom? Ó, gente, a Lili não está querendo comer mais, já fez um estrago aqui, ó. E agora eu vou dar a ela suquinho, suquinho de laranja, vamos beber suquinho de laranja. Então dá, dá a ela então. Levanta assim, ó, para ela conseguir, aqui ó, isso. Gente, a Lili almoçou, dei banhozinho nela, agora ela está aqui, está vestidinha de abelhinha, ó. Aí ela está aqui brincando, enquanto ela está brincando eu vou almoçar, o Lucas vai almoçar e depois eu vou lá arrumar o meu quarto, galera, aqui está uma bagunça. A Lili almoçou, ela está aqui, ó, ela está aqui, ó, ela está aqui, ó. A Lili almoçou, ela está aqui, ó, ela está aqui, ó, ela está aqui, ó, ela está aqui, ó. A Lili almoçou, ela está aqui, ó, ela está aqui, ó. Já arrumei o quarto, ó. Tudo limpinho, organizado. E agora, o que eu vou fazer é ir lá fazer mamadeira para a Lili, já vou colocar ela para dormir, que ela já está enjoadinha, já querendo dormir. Laurinha está ali, ó. Dá oi para a galera. E eu vou lá fazer mamadeirinha da Lili, se dá ela para ela dormir. Lili, quer? Vem cá, Collin, mamãe, mamãe, mamãe te dá mamar. Vem. Você quer mamar? Você quer? Você está com fome? Vem. Vou te dar o biquinho para mamar. Ai, bebida. Gente, Lili dormiu, como vocês viram. E agora eu vou ajudar a Laurinha a fazer as atividades dela da escola, ó. Ela recebeu esse kitzinho aqui, ó, da escolinha dela. E aí tem tudo certinho, do primeiro dia, do segundo dia. E hoje a gente vai começar fazendo as atividades do primeiro dia. E eu vou ajudar ela, tá, gente? Vou mostrar para vocês aqui as atividades que a escolinha mandou para ela. Ó. Deixa a mãe tirar. Ó, gente. Eles mandaram aqui, ó, historinha para poder contar. Mandou aqui as atividades. Essa daqui, ó, é de hoje, é do primeiro dia. Aí aqui... Já tem a do segundo dia, ó. Tá vendo? Então hoje a gente vai começar por essa atividade aqui, ó. Eles mandaram aqui também joguinho de memória, ó. Mandou essa tinta aqui e giz de cera. Então agora a gente vai começar, né, Laurinha? Fazendo as atividades. Então, gente, ó, nesse primeiro dia aqui, tá pedindo para contar a historinha, né, para ela poder aprender o som dos bichinhos. Então é aqui, ó. São esses daqui os sons dos bichinhos. E aí eu vou ensinar para ela, para ela reproduzir, né, junto comigo. Tem um barulhinho aqui. Acho que é um bichinho. Quem é eles? A vaca. Como que a vaca faz? Como que o cachorro faz? Isso. E o patinho? Quá, quá. Quá, quá. E a ovelhinha? Faz o memé. Bé. O pintinho? Faz o pipiu. Piu, piu. E o porquinho? Faz o oi, oi. E o leão? Faz o oi. Que linda. E o elefante? Faz o oi. Cadê a vaquinha? Está aqui. Isso. Cadê o cachorrinho? Está aqui. Isso. Aqui agora, ó. Cadê o jacaré? Está aqui. Cadê? Ah, parabéns. Você está gostando? Está? Quer falar de novo? Quer. Quer que a mamãe conta de novo? Quer. Gente, a Laurinha fez as atividades dela, aquela hora que eu ajudei ela. E eu deitei com ela aqui, ó. E ela dormiu. E eu já estou ouvindo a voz da Lilica. Provavelmente a Lili acordou. Olha quem que acordou, gente. A Laurinha dorme e a Lilica vai e acorda, né, Lilica? Deixei a Lili lá no quarto com o Lucas. E eu vou fazer agora um bolinho de chocolate pra gente. Vou fazer um bolo no micro-ondas mesmo. Que no micro-ondas é rapidinho, gente. Dez minutinhos. Se você tem micro-ondas na sua casa e você não sabe fazer, você vai aprender hoje. Porque eu vou ensinar pra vocês. Porque, gente, eu só faço bolo no micro-ondas. Antes eu usava o modo potência alta e o bolo ficava, tipo, duro. Parecia que passava cinco minutos. Quando o bolo esfriasse, podia quebrar ele no chão, que ele ficava durão. E aí, eu testei fazer sem ser na potência alta e deu super certo. O bolo ficou até no outro dia e ficou super fofinho. Então, eu só faço o bolo no micro-ondas. E eu vou ensinar vocês também a fazer agora. Vou fazer aqui. Eu uso massa pronta, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui passo a passo de como que eu vou fazer. Bom, gente, peguei aqui essa vaselinha minha aqui da Tupperware. Eu acho que é assim que fala, não sei. Eu não sei falar isso não, gente. Peguei ela porque eu sei que ela pode ir no micro-ondas. Eu não tenho uma forma específica aqui. Eu preciso de comprar aquelas redondinhas, sabe? E daí, eu vou usar aqui essa massa de bolo aqui, que é da Vilma. Ela é pronta. Vou usar o leite e vou usar dois ovos pra uma massa. Então, eu vou começar. Eu vou misturar tudo aqui mesmo, na onde eu já vou colocar no micro-ondas, tá, galera? Vou começar colocando a massa. Vou colocar 150 ml de leite, ó. Vou colocar num copo. Vou colocar essa medida aqui, ó, desse copo. Vou colocar dois ovos. E agora, eu vou misturar tudo. Vou mexer bem. Ó, gente, pronto. A massa já tá bem mexidinha. E agora, eu vou levar ela no micro-ondas. Vou colocar aqui no micro-ondas por 10 minutos, tá? 10 minutos. Enquanto isso, gente, eu vou fazer um brigadeiro pra colocar no bolo. Olha, gente, o bolo ficou prontinho, tá assadinho. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou por dentro. Olha só, como que ele ficou fofinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, como ele tá fofinho. Tá quente. E agora, o que eu vou fazer é colocar dentro das vasilhinhas com brigadeiro, gente. Eu gosto de fazer assim porque, como eu não tenho a vasilha apropriada pra bolo, eu tô fazendo bolo desse jeito e depois eu tô esfarelando nos potinhos, fazendo bolo de pote com ele. Eu faço praticamente bolo de pote. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, gente, aí eu faço isso aqui, ó. Porque a minha forma, ela não é apropriada e a gente gosta também de comer o bolo desse jeito. Aí eu faço aqui assim, ó. Um pra mim, um pro Lucas e um pra Laurinha. Ó. Mas vocês viram? Dez minutinhos, o bolo tá pronto e fica super fofinho, galera. Olha isso. E olha, gente, quem tá aqui? Ah, que bom que você falou isso. Eu não sei se cheguei a falar pra vocês, mas essa bebê, gente, tá falando papai. Aprendeu a falar papai primeiro, ó. Já tem um bom tempo já, já tem um mês já que ela já tá falando papai. Só que eu não sei se eu falei aqui com vocês. E a mamãe tá com raiva, porque a mamãe carrega nove meses pra falar papai primeiro, né, Alice? É, você é igual a sua irmã. A Laurinha também, gente, falou papai primeiro. E eu não tô nem um pouco legal por conta disso. Ó. Tudo dela é papai. O papai acabou de descer lá pra baixo, aí ela fica papai, papai, ó. Chama o papai. Chama o papai. Papai, papai, papai. Cadê o papai? Fala papai. Papai, papai. Tá vendo, né, gente? Olha isso. Olha quem acordou. Minha princesinha acordou. Ó, a Lili tá brincando com o próprio bico dela, gente. Olha só. Ó. Ó, a Lili tá brincando com o próprio bico dela. Ó, a Lili tá brincando com o próprio bico dela. Ó, a Lili tá brincando com o próprio bico dela. Ó, a Lili tá микralor. Eu te laço fai